Cada apartamento dessa cidade conta mais de uma história. Se em cada prédio morar mais ou menos umas 50 pessoas, você já imaginou quantas histórias cabem nessa cidade? Fábio, essa poltrona deve ter vindo por engano. A poltrona da minha mãe. Você odeia? Eu adoro. Ana, deixa essa poltrona aqui. Acho que agora, todo fim de semana, a gente vai fazer um programa diferente. Manu! Oi, Fábio! Oi, Manu! Combinado é não gritar na janela? Acho que foi bem! Passou! Liga! Isso tem que dar certo. Aê! Aê! Vamos lá, Ana! Tá muito tensa, vai! É tu mesmo. Libera essa Kundalini! Vamos! Pro universo! Ana! Como é que vocês conseguem? Isso é praticamente morar junto, né? Você tá com o meu celular aí? Tô, tô pronto. Passo? Claro que passo! E aí, pronta? Você tá comendo pão francês? Em casa você sempre comia o pão de forma? Eu não comia por sua causa. Por minha causa? Por 20 anos? Você tá sabendo desse novo namorado dela? Eu vi os dois juntos. Fecha a cortina. Olha pro outro lado. E eu sempre soube que esse negócio de dois apartamentos não ia dar certo. Ah, mas é claro, porque você sempre sabe tudo. E não culpa essa história de apartamento não. Não tem cabimento, tá? Manu! Manu! Manu, é que eu e sua mãe, a gente tá voltando. Tá. Não tá?